Meu nome é Ana Amélia, trabalho como cirurgiã dentista voltada para odontopediatria. Meu nome é Nilma Ferreira Souza Oliveira, trabalho aqui há cinco anos como auxiliar dentista. Para mim é um desafio todo dia, a gente nunca sabe o que vai encontrar no dia, que tipo de criança, que tipo de família, cada uma tem um universo particular. Eu sou mãe da Ana Luísa, que tem sete anos. A Ana Luísa é uma menina maravilhosa, gosta de brincar, gosta de estudar. Quando eu fui fazer limpeza, eu achei que não tinha nada, né? Eles me indicaram para o tratamento da doutora Ana Amélia. A Ana Luísa tem uma história de cárie bem severa, bem agressiva. A criança chega aqui com tanto medo, e se você não chegar a estar brincando com ela, ela tem pavor disso aqui. O primeiro contato que eu tive com ela foi na urgência. A Ana Luísa estava muito nervosa, ela estava com muita dor. A médica queria sedar a Ana Luísa, fazer o tratamento dela sob sedação. A médica falou que não tem outro jeito, que a Ana Luísa não vai deixar. E eu conversando com ela, me dá um prazo, tenha um pouquinho de paciência e me dá uma chance. Essa boneca milagrosa, né Ana, que fez ela deixar o tratamento. A Lulu, eu nunca vou abandonar ela, que trouxe a Ana Luísa para perto de mim. Tudo que eu tinha que fazer na Ana Luísa, eu fui fazendo na boneca. Apresentando os instrumentais, o motorzinho tão temido. Tudo eu fiz com a Lulu. Ela que vestiu de dentista e foi cuidar da boneca. Fizemos isso uma, duas, três. Várias vezes que eu tive que ir e só para passear praticamente, né? E voltava com ela. Aí um dia ela falou que iria ser atendida. Sentou na cadeira e nós começamos. E nós fomos conseguindo. Acabou. Ana Amélia e Nilma. Como sempre aqui no Polo Norte está muito frio. Mas meu coração ficou quentinho ao escrever essa carta. Não tem como negar que o Natal é uma data mágica, né? Sabe, Ana Amélia e Nilma, esses sorrisos seus que todo mundo ama que ativaram a pequena Ana Luísa. Ela me contou tudo e, confesso, me cativou também. Por isso, eu escolho vocês para me ajudarem em uma missão muito especial. Para que a saudável brincadeira de criança e a lembrança da companhia de vocês estejam sempre presentes com ela. Desde já agradeço pela ajuda. Com carinho, Papai Noel. Ai, que lindo. Ela vai adorar, né? O que eu mais gostei foi o carinho e a dedicação que ela teve com a Ana Luísa. Isso é um diferencial. Ela fez pelo trabalho e pelo amor que ela tem na profissão dela, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.